Ei Rupert, você viu o dono do canal por aí? Talvez ele esteja dormindo. Não, ele não está dormindo. Ele está super bem acordado e vai trazer novos episódios do seu desenho favorito aqui pro canal. Ele voltou! Não perca! Novos episódios de Rupert! Ora, 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 se não é meu velho amigo Urso Rupert! Só aqui, na Desenhos Culturais.